Está quase a começar a aventura épica de José Massussa no Huawei. Aos 46 anos vai ser o primeiro português a participar-se numa prova de resistência que inclui natação, ciclismo e corrida. E para fazer mais de 200 quilómetros todos os dias, durante 5 dias, anda a preparar-se há mais de um ano. Foi em Abril, num domingo muito frio, que conhecemos o José Massussa. Pela frente tinha 10 quilómetros numa corrida solidária, promovida pela PSP. Logo ali demonstrou-nos a resistência perante a chuva que não parava de cair. Não sabíamos nós que à tarde ainda ia treinar duas horas. Nessa altura a preparação para o Epic Five ia a meio. Já tinha somado muitas horas e quilómetros de corrida, de bike, como costuma dizer, e de natação. Mas ainda lhe faltavam muitos mais. Onde há mais sofrimento é no treino. Nas provas é festa. Para mim sempre foi e no dia que deixarem de ser é porque alguma coisa não está bem. Foi só quando o vimos a fazer uma prova de triátil que percebemos a dimensão da exigência. E era só metade do que em breve irá fazer em cada um dos cinco dias do Epic Five. Temos que ser ambiciosos porque se não, se nos acomodarmos e voltarmos a repetir algo que já conseguimos fazer, já não estamos a evoluir. Não tenho outra forma de explicar isto às pessoas. Vai fazer uma maluquice, esta maluquice. Não tem problema. Eu só sou maluco porque sou pobre. Se fosse rico era excêntrico. Loucura ou excentricidade? É um desafio tão arrojado que até para arranjar treinador foi difícil. Eu sempre fui contra este tipo de provas e este tipo de maluqueiras. E sempre disse a mim próprio que nunca ia enquadrar ninguém que fizesse isto. Só que eu já treinava o Zé, já o conhecia. E uma das coisas que eu lhe disse foi, ok, Zé, eu aceito treinar-te. Depois de pensar muito e de muitas dores de cabeça, eu aceito treinar-te, mas apenas porque eu sei que tu vais de qualquer maneira. E que se eu não te treinar, tu vais-te pôr a treinar feito doido e vais dar cabo de ti antes de lá chegar. Já comigo é difícil de controlar isso. Se fosse sozinho, então, ele matava-se antes de lá chegar. Além dos 10 estrangeiros, o treinador, Massussa tem um preparador físico que adequa o treino no ginásio às necessidades deste atleta que nas provas sobrecarrega as pernas e os braços. Daqueles primeiros 3, 4 quilómetros de natação, o corpo está muito fresco, aguenta bem, mas depois vai pegar na bicicleta e vai pedalar durante 180 quilómetros. Ou seja, se não tiver uma boa estrutura de base do que é feito no ginásio, a meia da prova vai começar a quebrar. E depois, quando sai da bicicleta e começa a correr, tem uma maratona para fazer, se o corpo estiver fragilizado, vai sofrer cada vez mais. No ginásio serve, acima de tudo, para isso, para fazer com que dê o tal suporte global ao corpo. E porque o treino e as provas também deixam moças, as idas ao fisioterapeuta são constantes. Por agora, o trabalho do Pedro é evitar as lesões. Em setembro, vai estar ao lado de uma sussa no Havaí, não só numa prancha de stand-up paddle a orientá-lo durante a natação, como no fim de cada dia de prova, a ajudá-lo na recuperação. Nem que seja dentro do avião, quando estivermos a passar de uma ilha para a outra, mas vai ter que ser feito. Nós vamos ter provas com uma duração, provavelmente a rondar as 12, 13 horas. Uma prova por dia, 5 dias de seguida, em 5 ilhas diferentes. Portanto, nós vamos mudar de ilha ao fim do dia. E é diferente uma logística para uma prova desta envergadura do que, por exemplo, um meeting internacional, em que temos uma sala, que está preparada num hotel durante 5 dias. Aqui vamos ter que ter uma logística de mochila e vamos ter que recuperar o Zé durante a noite, ou pouco da noite que nos sobra. Das rotinas, também passou a ser um hábito as visitas à nutricionista. Ora, sim, senhora. Isto está a menos de 9%. Estás com 66,9 quilos. Baixamos, de facto, aos 63. Foi o teu peso no Ultraman. Foi um peso ótimo do ponto de vista de performance. Filipe Avalente sabe bem do que precisam atletas. Esteve ao lado do José Massussa no Ultraman do País de Gales. Muitas vezes o que o atleta tem que sentir é do ponto de vista da alimentação. Tem que ter coisas diferentes. Às vezes tem que ter surpresas. Um bocadinho de chocolate, um bocadinho de Coca-Cola. Um hambúrguer, umas batatas fritas, o que não estava a contar aparecerem. Um mimo especial, por exemplo, no caso do José, os filhos apoiarem. Os filhos, a Marta e o Diogo, e a mulher, a Rita, são um pilar. Gritam por ele durante as provas e esperam-no junto à meta. Já houve alguns momentos dramáticos, como quando ele caiu da bicicleta no Ultraman, numa subida com um declive brutal. E foi preciso levantar-se e pegar na bicicleta e continuar. Sangrava e tudo mais. E esses momentos são mais difíceis que não podemos deixar transparecer para o José que as coisas podem dar para o torto. Nessa prova, no País de Gales, a mulher e os filhos foram a equipa do José Massussa. Ao Havaí só vai a Rita. Os filhos ficam por Lisboa até para os defender do cansaço. O pior de tudo foi o desgaste emocional e físico da equipa. Ele tinha que fazer a distância. Todos os dias tinha que fazer a distância. Mas o desgaste da equipa foi arrasador. Diz que no fim eles pareciam zombis, com olheiras até aos pés, que já não se falavam. O cansaço vai ser um grande inimigo para o José Massussa, que vai ter de fazer mais de 200 quilómetros todos os dias, durante cinco dias seguidos. Mas também para a equipa que vai ter de estar onde o atleta está, alimentando-o com comida e com ânimo, sem esmorescer, nem enlouquecer. Ou não fosse este um desafio épico. Legenda Adriana Zanotto